Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, aqui quem fala é o seu amigo Alex Lima, estou aqui na minha bancada, estou fazendo aqui um concerto no inversor de tensão da TSM, estou também fazendo gravações, porque os nossos cursos são sempre cursos que vão evoluindo com o passar do tempo, vão sendo atualizados. Eu já estou fazendo novos vídeos para o curso de manutenção, de inversor de tensão. E aqui eu aproveitei uma situação que eu encontrei aqui, para estar tirando a dúvida de muita gente, porque nesse último mês de novembro eu recebi muito contato, me perguntando se era possível fazer teste no transistor MOSFET na placa, preso, soldado na placa. Então muita gente tem dúvida se dá para se testar um componente, o MOSFET na placa. Bem, é possível você fazer um primeiro diagnóstico com um componente na placa, não só o MOSFET como diversos outros componentes. Tem como, você vai adquirindo experiência, inclusive no nosso curso de eletrônica, eu dou essas dicas bem legais para o pessoal, para os alunos. Tem como você fazer uma análise com um componente na placa, mas, no entanto, um teste eficiente é com um componente sacado, fora de soldado da placa. É onde você vai confirmar, tá? Porque quando o componente está soldado na placa, o circuito ao redor, os outros componentes que estão interligados, vão interferir diretamente no resultado do seu teste. Então, para que você tenha certeza, você desconfiou de um determinado componente, você tem que remover esse componente para testar ele fora, usando o aparelho ideal, aí o seu multímetro, ou capacímetro, ou teste de continuidade, injetor de sinais, várias formas de você testar um componente, várias ferramentas que existem. Então, assim, ou um transistor MOSFET, você consegue fazer um único teste na placa, saber se está em curto entre Dreno e Source, entre Drain e Source. É possível você ali ver se está em curto, né? No curso de manutenção de inversor, é um dos testes primordiais que eu ensino lá, e vou passar para vocês aqui, vou mostrar isso que eu falei na prática, vamos ver esse teste de descobrir se está em curto. Legal? Eu estou exatamente aqui com o inversor, com esse problema, e eu vou mostrar para vocês várias dicas legais aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os transistores aqui, e vou dar algumas dicas aqui na hora de você estar vasculhando um determinado defeito, aonde circuitos de potência, que no caso aqui é o nosso inversor. Então, vamos aqui para a bancada. Então, beleza, pessoal, olha, estamos aqui na bancada, estou com esse grupo de MOSFETs, são 16 MOSFETs, estão trabalhando aqui, tá? na entrada, né? Na etapa de entrada, aonde trabalha com alta frequência aqui, e eu estou com... Eu estou, né? Entre o Drenum e o Source, eu estou em curto, estou com o meu multímetro ali, na escala semicondutor, que sou o BIP, ó. Então, eles estão trabalhando em paralelo. Então, aonde eu tocar, em qualquer um deles, ele vai acusar, ó. Deixa eu botar bem pertinho. Então, esse teste de saber se está em curto, esse teste nós conseguimos fazer com o componente na placa. Deixa eu colocar aqui a câmera para eu poder mostrar para vocês como que eu sei que está em curto. Eu sei que está em curto porque simplesmente o meu multímetro, ele não marca resistência nenhuma. Ele simplesmente zera. Olha aqui, olha. Ponteira vermelha no meio, que é o Drenum. Ponteira preta na direita, que é o Sunse. E olha lá, olha. Zerou. Ele zerou e acabou. Ele simplesmente está em curto. Tem um, ou dois, ou três, ou todos estão em curto. E para que você possa fazer o restante dos testes, eu estou com esse MOSFET aqui, olha. Deixa eu só tentar colocar aqui o foco. Vamos botar aqui o multímetro na mesma escala. Legal, olha. Ponteira vermelha no meio, ponteira preta na direita. Drenum. No meio, vermelho, Sunse, preto, esquerda. Da direita. Ele não pode conduzir. Por quê? Só vai conduzir quando o transistor MOSFET chavear. Aí ele chaveou. Toquei com positivo, chaveou. E aí ele vai dar uma resistência ali, um valor, que agora a chave abriu. Se eu tocar com a preta, a chave fechou. Se eu tocar com a vermelha, a chave abriu. Perdão, a chave fechou. Se eu tocar com a preta, a chave abre e não passa nada. Então, isso aqui é o que tem que acontecer. Então, eu já sei que esse transistor, ele está chaveando. E aí eu vou inverter a ponteira. Vamos botar o positivo no Sunse, e o negativo no Dren. Ele vai ter que marcar ali um valor, que é o valor do diodo interno. A tensão joelho, a tensão... Algumas pessoas chamam de resistência. Então, nessas condições aqui, está ok. De um lado, você tem um valor. Desse lado, não marca nada. E se der um toque, ele vai simplesmente fechar a chave, fechando o circuito. O circuito fechou. O circuito abriu agora. Então, ele chaveia. Assim que ele faz, dependendo da frequência do oscilador, ele vai ficar abrindo e fechando, talvez 60 ciclos por segundo, 60 vezes por segundo. Em alguns casos, como é esse inversor aqui, ele vai chavear cerca de 25 mil vezes por segundo. Muita coisa. É muito rápido o abre e fecha dele. Legal, gente? Então, olha. Se eu tocar entre Dren e Sunse, e ele apitar e marcar ali zero, é porque está em curto. Vamos botar aqui para vocês verem. Está em curto. Só que eu já descobri quem é o cara que está causando, que é esse aqui. Olha, eu ranquei a perninha dele, eu descolei do circuito, tirei, já arrebentou. E agora, se eu for lá, ele não marca mais. Esse apito foi o capacitor que está carregando. Então, se eu colocar nesse outro aqui do lado, ele não vai apitar. Não apitou por quê? Porque quem está em curto é esse aqui que eu ranquei a perninha. Eu consegui identificar algumas técnicas que eu utilizo para você não ter que arrancar todo mundo, porque geralmente a pessoa, o que ela faz? Ela está desconfiada de quem é. Certo? Quem é? Quem é que está provocando curto? Todos? Não, era só um. E existem técnicas para você conseguir achar quem é o sem-vergonha que está fechando curto. Eu ensino isso para os meus alunos lá no curso. Então, dessa forma, você consegue, na placa, identificar. Eu já sei que é ele. Eu simplesmente vou pegar aqui o que eu já tenho. Eu tenho aqui. Eu tenho três desses MOSFETs aqui. E vou substituir. Analisar o circuito, que pode ter alguma outra coisa causando esse curto nele. Então, quando você for trocar, antes de você ligar o equipamento, você procura o circuito ao redor, veja se está tudo ok. Então, para finalizar, dá para fazer alguns testes com os componentes na placa. Nesse caso aqui, esse circuito de potência, o MOSFET, você consegue saber se está em curto. Somente isso. Você não consegue fazer os testes, como por exemplo, de armar e desarmar, porque o circuito ao redor, olha, vamos lá, o circuito está fechado, se eu tocar aqui, olha, ele já marcou aqui uma resistência, que é justamente a resistência que está pegando no gate. Ele já marcou para mim, vocês não estão vendo ali o multímetro, mas ele já está marcando aqui para mim. Eu vou botar o multímetro ali. Olha lá, ele não é para marcar nada. Se eu tocar de novo, ele não me dá nada. Certo? Não dá nada. porque o circuito ao redor está atrapalhando. Então, tem que sacar para você saber se tem outro problema. Ele está em curto. Esse aqui está em curto, né? Pode haver outros defeitos? Sim, pode ter outros com fuga. Pode ter alguém aqui que não está armando, não está chaveando. Pode ter alguém aqui que arma, e quando a arma entra em curto. Então, não é só o curto que nós encontramos nesse aqui. Temos que investigar para ver se tem mais coisa. Beleza? Então, assim, sanando essa dúvida daí de um pessoal que tem aí esse mês inteiro me perguntando, é possível fazer alguns testes. No MOSFET, você consegue descobrir se ele está em curto. Beleza, pessoal? Só uma dica rápida aí do pessoal da eletrônica, os alunos do curso de conserto, manutenção e montagem de inversores já sabem disso, porque está muito bem explicado. O pessoal de eletrônica, do curso de eletrônica, lá também estão por dentro dessas coisas, porque nos nossos cursos tem muitas aulas práticas. Legal, gente? Olha, amanhã eu estou aí finalizando a revista dos 50 circuitos para iniciantes. Vamos encerrar. E eu acredito que eu já vou estar com a revista lá com todos os circuitos prontinhos para o pessoal atualizar lá e baixar. Beleza? Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.